Hoje vou tentar fazer uma coisa ligeiramente diferente, assim um tempo ferrusco, como vocês veem, eu vou dar aquilo que eu chamo a minha volta dos tristes, e vamos já explicar a volta dos tristes, eu a volta dos pobres, e tentava fazer uma espécie de bike vlog, sei lá, tanta coisa que às vezes eu penso quando estou a pedalar, tentar falar um bocadinho sobre isso. Sobretudo, porquê que treinar no inverno pode custar tanto de ser tão desmotivador? Porque há uma razão para que isso realmente aconteça. Quando digo uma razão, não é uma razão inventada, há até, digamos, uma razão antropológica. Por isso vamos explorar e vamos ver o que é que sai daqui. Sejam bem-vindos, este é o Projeto Pedal. O meu nome é Pedro, sou treinador profissional de ciclismo, e de vez em quando, ocasionalmente, monto o Margarida, que é a minha psícola, até a minha companhia. Vamos pedalar. Não há grande vontade de sair para pedalar no inverno. A maior parte dos dias sou franco que não me apetece. Hoje, por exemplo, tive basicamente quase uma hora na cama a tentar arranjar uma boa desculpa para não sair para treinar. para pedalar. Isto é um treino para como estou a obrigar. Peguei-me o computador, sentei-me, comecei a escravinhar umas coisas, a pegar em algum trabalho que eu tenho atrasado e que já devia ter feito, sempre com aquela do, não, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Tentar arranjar uma boa desculpa para não sair, até que surgiu a força do compromisso e disse, não, não, Pedro. Tens-me a medir. Fazer os 40 km do costume. Espera aí. Acho que tenho um pneu aqui, muito vazio. Tenho mesmo. Fim de semana passado furei. Um lanho grande. Só senti que tinha furado, porque estava em cima da mousse, mas agora está a perder ar, significa que vou ter que fazer uma paragem rápida no gabinete para testar o pneu, mas como qualquer das performance, passe lá à porta e passe. A volta dos tristes, acho que todos nós devemos ter uma, pelo menos quem anda há muito tempo, é aquela voltinha que vocês eram capazes de a fazer de olhos fechados. Aquela voltinha que é sempre a mesma coisa. Vocês sabem quanto tempo é que demoram na subida, na descida. Conhecem as curvas de cor. E utilizamos esse tipo de voltinha, sobretudo, para evitar imprevistos de quanto tempo é que eu vou demorar, porque o tempo está sempre controlado, não é? Temos sempre que estar em algum sítio. E esse tipo de voltinha serve porque nós sabemos exatamente quanto tempo é que ela demora. e mesmo que corra alguma coisa fora do normal, nós, como sabemos, aquilo tão bem, tão bem, tão bem, já temos os desenrascos todos resolvidos. E acho que, sobretudo, é por causa disso. A voltinha dos tristes, ou a voltinha dos pobres. Vamos fazer aqui um resumo, então. A espécie humana, tal como nós a conhecemos ou a identificamos, existe aproximadamente há 3 milhões de anos, mais coisa, menos coisa. Eu não estava lá, por exemplo. A chamada Revolução Cognitiva, que é um fenómeno que aconteceu e que nós começámos a pensar, não todos, apenas algumas pessoas, algumas pessoas ainda... A Revolução Cognitiva ainda não aconteceu, mas ainda temos fé na humanidade. Isso aconteceu, sensivelmente, há 50, 80 mil anos atrás, portanto, período muito, muito curto, por isso é normal que algumas pessoas ainda não pensem. Isso foi ontem, basicamente, naquilo que é a história da Terra, foi ontem. Depois, entretanto, andámos para aí, como animaizinhos, a colher que encontrarmos pelo caminho, a desenvolver habilidades com las manos, a matar outras espécies de hominídeos que havia, como o último foi o Homem Neandertal. E, se bem que existe a ADN de Neandertal, atenção, e entre o Homo Sapiens, existem alguns traços que a comunidade científica sugere que sejam, efetivamente, os traços de Neandertal, como, por exemplo, olhos azuis, cabelo loiro, mulheres com uma face um pouco mais robusta, homens também mais robustos, que, supostamente, eram bastante mais fortes, até maiores que nós, mas eram mais dóceis. Uma das características que se tem sido identificada do Homo Sapiens é, é uma coisa que, se lhe há, não é tão boa quanto isso, mas é a sua disponibilidade para a violência. Dei-me só um segundo aqui. E, esta lomba pode, às vezes, causar danos. Mas, calma, entretanto, nós passamos todos os anos seguintes, até há cerca de 10 mil anos atrás, a colher o que nós encontramos por aí, a caçar uns animaizinhos, e, por isso, chamámos esta fase de caçadores-coletores. Sensivelmente, há 10 mil anos atrás, nós fomos domesticados pelo trigo, porque, na verdade, fomos nós que fomos domesticados, nós vemos a coisa de outra forma, é certo, mas fomos nós que fomos domesticados, porque, para termos o trigo, tivemos que assentar, tivemos que criar domos, casas, não é? Domésticos. Sim, há, sim, umas coisas, mas estudem um bocadinho, que isto é mesmo muito, muito interessante. E, a partir desse momento, em que nós nos tornamos agricultores, começámos a criar animais, e tudo mais, nós abandonámos para trás um período gigante, onde nós passávamos o dia a deslocar-nos. E isso fez com que nós, com que desenvolvesse uma capacidade que o pessoal do Endurance quer voltar a estimular, porque, no fundo, é isso. É voltar a estimular aquilo que foi desenvolvido durante milhões de anos, que é a capacidade do Endurance. quando nós falámos em adaptação, isto é muito engraçado, quando falámos em adaptação, ah, vou criar adaptações, as adaptações, na verdade, já estão criadas. O que nós vamos procurar nos atletas, ou nos praticantes de Endurance, é se eles têm maior ou menor propensão, para isso, para essa capacidade de Endurance. Ou seja, se eles ainda preservam, no fundo, essas características de Endurance. porque nós não vamos adaptar uma adaptação, demora milhões de anos. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós estudamos na história que o homem se adaptou ao mundo, quando, na verdade, é mentira. Tecnicamente, o homem adaptou o mundo a si, por isso é que criou as cidades. na impossibilidade de desenvolver grandes quantidades de pelo e gordura sobre a pele. A gordura são outros 500. Para resistir a invernos longos e frios, o homem adaptou, matou animais, criou roupa, desenvolveu armas para sobreviver. Ou seja, o verdadeiro conceito da palavra adaptar-mo-nos às condições, aí o homem adapta-se rápido às condições. É mentira. O homem adapta às condições rapidamente a ele. Porque o inverso seria nós, em pouco tempo, desenvolvermos grandes quantidades de pelo, adaptar-nos como navegadores seria, por exemplo, desenvolver guelras, barbatanas. E isso não aconteceu dessa forma. Aliás, não aconteceu de todo. Também na parte da estimulação mitocondrial, é exatamente a mesma coisa. Vocês estão a ouvir este chiar. Eu vou explicar o que é este chiar. Eu gastei as pastilhas que tinha, as lesse, e eu então, para resolver rápido, meti umas pastilhas, que até foram mais caras que as lesse, na bicicleta. Nomeadamente no travão da frente. E é isto que eu tenho. Eu já tenho as lesse a caminho, porque, efetivamente, depois de experimentares o que é bom, tu não queres voltar atrás. E, francamente, este barulho é a coisa mais irritante do mundo. Apetece-me tirar as pastilhas da frente e dizer, olha, fico só com as lesse, gastinhas, gastinhas que eu tenho atrás. É horrível. É horrível. Então, aquilo que nós realmente procuramos fazer, voltando ao tema do dia... Curva feita voltando ao tema do dia. Mesmo com este chiar. Deixem-me só. Aquilo que nós realmente queremos fazer é voltar a estimular uma capacidade que está latente em nós, nums maior do que noutros. Porque é tal questão, se nós vimos de uma tribo que caminhava mais, ou que preservou melhor essas condições, nós vamos ter mais capacidade. Agora, é preciso identificar os indivíduos que vinham dessa tribo, os indivíduos que têm mais capacidade. Daí, a tal grande propensão genética para o endurance. É estimulável? É verdadeiramente estimulável? Ter uma adaptação, para mim, é um bocadinho mais... mais profundo, de que vamos criar adaptações. São micro-adaptações. Porque adaptações a sério serão de outra forma. mas aí são outros 500. Mas, acima de tudo, nós somos... Espera aí. Para voltar a estimular essas adaptações, se calhar nós só precisamos nos mover todos os dias. Não é? E no inverno, e aí era esse tema de hoje, no inverno, nós, como animais que somos, como animais que continuamos a ser, apesar das pessoas que querem desligar da parte biológica, nós continuamos a ter necessidade, porque o nosso círculo arcadiano, assim nos diz, e não tem nada a ver com o zodíaco, diz-nos para parar, para abrandar, porque os alimentos são mais escassos, então o metabolismo é branda, a vontade é menor, nós pensamos mais em dormir, queremos mais dormir, sentimos mais necessidade de dormir, por causa de todas essas condicionantes biológicas, a influência que o meio ambiente tem em nós, isso já é a parte epigenética, por aí fora, e nós sentimos verdadeiramente essa necessidade, e não devemos sentir culpa de ter sentido essa necessidade. Agora, há coisas muito diferentes, é que há 10 mil anos atrás, há 15 mil anos atrás, efetivamente havia bastante menos comida, mas também havia menos pessoas, portanto aqui há outros 500, ou seja, como havia menos humanos, havia mais comida disponível, de certa forma, se o inverno não fosse muito rigoroso, se o verão não fosse muito rigoroso, mas nós movíamos-nos à procura dessas condições, e a questão é que nós agora, já não temos a chamada fruta da época, continuámos a tê-la, mas nós, por exemplo, temos maçãs o ano inteiro, temos peras o ano inteiro, temos laranjas o ano inteiro, nós temos, vamos ao supermercado, temos a comida lá o ano inteiro, coisa que não acontecia com os nossos antepassados, então nós sofremos de dois males, nós temos comida disponível o ano inteiro, o que faz com que, se nós abrandarmos o ritmo de atividade física, nós vamos obviamente engordar, e depois o corpo tem muita dificuldade em libertar essa energia acumulada, porque a gordura, todos vocês sabem, não é? Meninas, se vocês estiverem a ver, vocês sabem, as meninas têm muito mais dificuldade em libertar a gordura do que os homens, porque a fibra é ligeiramente diferente, bastante diferente, por causa da presença de testosterona, e a coisa torna-se bastante, bastante complicada. É isto, a minha volta dos tristes, gente. Gozem aqui mais um bocadinho do parque de coisa, em Rio Tinto. É caso para dizer, less is more, voltem less, estão perdoadas. Estou ansioso que vocês cheguem pelo correio, para vos me dizer aqui, porque, pá, um gajo habitua só que é bom, e depois não consegue voltar atrás. Isto foi um mau desenrasco, péssimo, péssimo desenrasco. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.